O número de imigrantes cresceu 126% no mercado de trabalho formal brasileiro, de acordo com o relatório anual divulgado hoje. Rashid Salifu nasceu em Gana e está no Brasil há um ano. Ele demorou apenas um mês para conseguir um trabalho. Hoje comemora a primeira promoção numa empresa de serviços gerais no aeroporto de Brasília. Deixei meu currículo para um amigo também que trabalhava aqui no aeroporto. Ele entregou aqui e graças a Deus eles me ligaram e conseguiu aqui. Em 2010, o Brasil registrava 69 mil imigrantes no mercado de trabalho formal. Em 2014, o número saltou para quase 156 mil. Nesse período, a proporção média de homens foi de 71%, enquanto as mulheres eram 29% do total. Em 2014, a maior parte, 60%, tinha entre 20 e 39 anos. O Brasil é um grande país do acolhimento. A presidenta Dilma afirmou recentemente na Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque que nós somos um grande país aberto a acolher cidadãos e cidadãs de outros países que queiram vir ao nosso país, se integrar à nossa nação, ao nosso país e contribuir para o crescimento e desenvolvimento do Brasil. Os haitianos estão em primeiro lugar entre os imigrantes no mercado de trabalho formal do país. Em segundo, aparecem pela primeira vez os senegaleses. Frigoríficos, abatedouros e outros setores do final da cadeia produtiva do agronegócio foram os grandes responsáveis pela contratação dessa mão de obra em 2014. Restaurantes, construção civil e serviços de limpeza também integram a lista das áreas que mais empregaram imigrantes. Para a gente possa pensar como os imigrantes possam contribuir de forma ativa para o país ser um ativo, mas não só econômico, cultural, político, social, entre outros.